Fala galera, tudo bem? Então, tô num lugar aqui, ó Um monte de lojinha Onde só vende telefone e celular Eletrônicos, né? Aqui, ó Legal E aqui, ó Essa direção tá o aeroporto Você vai ver, a gente tá filmando aqui Eu vou mostrar pra vocês os aviões Passa tão baixinho Vamos ver se tem vindo algum É, não, não tá vindo Ah, tá Quero mostrar pra vocês, ó Olha lá o avião vindo, ó Espera aí, ó Aqui é um monte de lojinha de celular Olha ele lá, vindo, ó Quero mostrar pra vocês Ó, tá vindo lá embaixo Entendeu? As lojinhas E o que eu queria mostrar pra vocês é o avião Não é as lojas, não Olha lá Olha lá ele soltando a fumaça lá Ele vindo, ó Olha lá Dá pra ver aí Pontinho, pessoal Olha lá Olha ele aqui, ó Ó Tá vendo? Olha só, pessoal Como ele passa baixinho Vou filmar pra vocês aí O aeroporto tá aqui Tá aqui na minha frente Ó Ó Acabou de passar, ó O aeroporto de Miami tá bem ali, ó Você viu, pessoal? Passa baixíssimo Tem esse ainda pra solto, viu? Tem uns que passa mais baixo ainda Entendeu? Você viu que legal? Bacana, né? Legal O aeroporto tá aqui Bem pertinho É Aí tamo essa lojinha aqui, ó Vende um monte de coisa eletrônica Que nessa loja aqui, ó Vende lâmpadas Né? Essa loja vende lâmpadas Essa outra aqui Vende capinha de celular Capinha de celular Tal Várias lojinhas Várias lojinhas Capinha de celular Isso aqui vende telefones, ó Motorizada Distribuidora, ó Aqui, ó Blue Aí, ó Essa loja Aí, ó Essa Distribuidora Celulares É isso aí, pessoal É o próximo Vamos ver se tem mais algum avião vindo Meu, teve um que passou baixíssimo Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Deixa eu ver se tem algum outro vinho Toda hora eles chegam, pessoal Os aviões Deu uma esfriadinha aqui hoje, hein, pessoal Deu uma esfriadinha Vamos ver se tem mais algum vindo Deixa eu dar uma olhada Eles vêm por aqui, ó A rota deles Deixa eu ver É, tem mais nenhum não, pessoal Certo? Até o próximo vídeo E aí Tchau